O segundo trabalho é Débora Mara Corrêa de Azevedo, o título é Serviços Ecosistêmicos e sua valoração. Bom dia, eu vou dar início então a apresentação do meu artigo, que é intitulado Serviços Ecosistêmicos e a sua valoração. Eu começo falando então que a relação entre os serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano é um assunto bastante antigo. Esse debate é histórico e os estudiosos referem que desde a Roma Antiga, que se fala da relação entre os ecossistemas e o bem-estar humano. Mas foi somente na década de 1970 que houve uma vinculação do serviço ecossistêmico com o desenvolvimento econômico, culminando então com um questionamento acerca do valor dos componentes da natureza, que a princípio eram considerados como não precificáveis. considerando a quantidade de serviços que os ecossistemas nos fornecem, vários acordos internacionais foram sendo firmados no sentido de preservação desses serviços ecossistêmicos. Mas, embora tenham todos esses acordos, ainda se observa um declínio substancial da biodiversidade. E esse declínio tem se transformado em uma ameaça à capacidade do meio ambiente em continuar fornecendo o fluxo de serviços para gerações futuras e até mesmo para a geração atual. Estima-se que essas ameaças, então, elas tendem a aumentar em função das alterações climáticas e do consumo cada vez maior dos recursos naturais. Então, várias instituições, tanto governamentais quanto de direito privado, têm realizado estudos e, na medida do possível, alternativas para a preservação dos serviços ecossistêmicos. Existe um estudo que é o TETB, que é do Programa das Nações Uniquimidas para o Meio Ambiente, que referiu, uma das principais referências dele é que uma das razões para a degradação contínua dos ecossistemas e da pedra da biodiversidade é o fato de que a relação de dependência entre bem-estar, ecossistemas equilibrados e o benefício da sua conservação ainda não está devidamente reconhecida. O meu artigo é uma revisão de literatura, então eu arrolei vários autores que são os principais, aqueles que pensaram no primeiro momento o tema valoração dos serviços ecossistêmicos, são autores emblemáticos, então eu arrolei os principais, coloquei o nome da obra e a contribuição que eles trouxeram para a ciência. Finalmente, no que diz respeito ao referencial teórico, eu achei interessante trazer algumas conclusões do estudo chamado Millennial Ecosystem Assessment, que foi encomendado pelo secretário-geral da ONU na ocasião. E uma das principais conclusões desse estudo é que as mudanças no uso da terra, elas são, seria um fator de maior impacto nos serviços ecossistêmicos. E também eles demonstraram uma preocupação em valorar esses serviços como forma de aumentar a conscientização e a importância dos ecossistemas e da biodiversidade para as políticas públicas. Ela, eu fiz então, foi uma revisão, pesquisando nas plataformas da Web of Science, SPOT, a partir das palavras Ecosystem Services, Valuation e Environmental. Eu utilizei então o método dedutivo, que tem o objetivo de, a partir das premissas encontradas, explicar o conteúdo. Como resultado, então, existem vários métodos de misturação que foram propostos, mas os autores que tratam desse assunto entendem que todos esses métodos, eles são muito teóricos e todos apresentam alguma limitação na avaliação. E também como resultado, se verificou que não há um consenso quanto à eficiência de um método e outro, porque não há como precisar, então, o real preço de um bem ou serviço ecossistêmico. Outro resultado é que existe um desconhecimento das relações complexas de biodiversidade, capacidade de regeneração do ambiente e o seu limite em suporte das atividades humanas. Se verifica, então, que é muita complexidade no que diz respeito aos serviços ecossistêmicos e para se chegar a uma avaloração. Conclusões, então, o crescimento da população e o uso indiscriminado dos recursos tende a resultar na degradação dos fluxos dos serviços ecossistêmicos. E esse fato tem despertado aos estudiosos desenvolver teses no sentido de que os serviços ecossistêmicos devem ser valorados com o intuito sempre de formulação de políticas públicas para tentar reverter ou evitar a trajetória da degradação ambiental. Essas medidas, então, elas precisam ser melhor desenvolvidas, até porque é um assunto relativamente novo, isso pode pensar que vem da década de 1970. Então, deve ser melhor desenvolvida, uma vez que os métodos de mensuração apresentados até agora têm mostrado limitações, né? E também, o que eu achei interessante, é que corre-se o risco de que os serviços ecossistêmicos classificados como insubstituíveis, eles saltem para valores infinitos. E, em razão das incertezas envolvidas, talvez também nunca se chegue a uma estimativa muito precisa dos valores ecossistêmicos. É isso, obrigada. Parabéns, Néola, pela apresentação, muito interessante o trabalho. Acho que trouxe muitos autores que ontem foram relatados também na apresentação da professora Rosilice, não é? Isso, está aqui. Isso, bem interessante. E falou também na mudança do uso da terra, né? No ano passado, na... No ano passado, tem uma apresentação do Rainer Hasner, falando sobre aquele projeto do Biomas.net, né? Que apresenta, se eu não me engano, desde 1985, a mudança do uso do solo no Brasil. Sim, ela falou também. E acho que era assim, quantas dúvidas, acho que várias dúvidas, mas acho que no momento eu não vou... Talvez, Luna, será que a sociedade está preparada, por exemplo, a chegar na grândula do mercado e pagar, assim, na uma visão pessoal, pagar um pouco mais para um produto que agride menos o meio ambiente? Eu acho que isso daí é uma... existem determinados tipos, né? De pessoas, né? A sua ideologia, o seu sistema de viver, que eu acho que pagariam sim, né? Acho que seria meio parecido com os produtos orgânicos, produtos que tenham uma produção com menor impacto, eu acho que talvez tenha gente que pense dessa forma, né? Mas eu acho que a grande maioria não. Tá, bem? Só pra cumprimentar... Marco, né, teu nome? Marco. Só pra cumprimentar, por favor. Eu acompanho a questão do pagar a máscara do produto pela qualidade, pela proteção ambiental ou por que protege por fim, isso é algo que já está consolidado, em cerca de 5 a 10% da população elas gostam disso. E nem sempre isso está vinculado ao poder existir ou não. Existem produtos orgânicos que você pode adquirir, que são mais baratos do que você... Porque realmente não é você procurar o produto local. E se a gente está vivendo lá na cidade que a gente mora, existe, por exemplo, o amorango na mesma quantidade, você pode encontrar o amorango por 7 reais e eu pego ali do produto do que está do meu lado, compro 2 por 3, tá? Então, eu acho que nem é questão do valor que você vai pagar mais, mas tem gente que vai pagar mais. É uma questão de consciência. isso está mudando e está se aprimorando com os outros anos. Obrigado. Só para complementar também essa questão do consumo, tem a Aeromanitor, que é um grupo de pessoas de pesquisa que pesquisa o consumo e o comportamento das pessoas, dos consumidores no mundo todo, e o último relatório que saiu, no final do ano passado, se mostra no mundo todo uma busca maior e consumo maior por produtos que visam a sustentabilidade. Óbvio que está muito longe ainda do que precisa, mas sim tem uma crescente nessa busca desse consumo de produtos mais sustentados. A gente vê um movimento na sociedade. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Eu acho que o tema da última palestra de ontem foi muito interessante, né? É a ideia da diferenciação de uma precificação para uma valoração. Isso envolve muitos fatos subjetivos, né? Eu poder dizer o quanto eu estou disposta a pagar depende muito da minha realidade. Então, a Aeromanitor, eu também acompanho esses relatórios. A gente sabe que é uma realidade completamente distinta da nossa, né? É muito fácil monitorar quem já está com a sua subsistência resolvida, né? A gente entende até que quem tem grandes volumes de dinheiro passa para a última etapa da vida, que é a filantropia. Ali é fácil valorar, porque daí realmente eu não preciso mais, não faz diferença na minha sobrevivência. Então, eu acho que esse é o grande desafio que ele colocou ontem, né? Naquela palestra magnífica, que eu achei extremamente didática. E conflui com as tuas, com o teu relatório e com o teu artigo. Obrigada, Débora. Nós somos o terceiro, o mapeamento sistemático sobre serviços ecossistêmicos e sistemas agroflorestais no Brasil, apresentado pela Bibiana. O debatedor será o Antônio Espadiel. Bom dia a todos, meu nome é Bibiana, sou doutora aqui no CEPAM, e juntamente com a Gabriela, que também é do doutorado aqui no CEPAM, a gente fez um mapeamento sistemático sobre os serviços ecossistêmicos e os serviços agroflorestais no Brasil. Então, como já foi muito bem comentado de ontem para cá, essa questão das últimas décadas tem se intensificado a questão da preocupação em atender à demanda dos alimentos que tem a crescer até uma perspectiva até 2050. Pensando em promover essa questão da segurança alimentar futura, diversos trabalhos têm se atido nessa questão com o objetivo de sanar as demandas através da redução dos serviços de alimentos, promover a questão da conscientização do consumo baseado em dietas saudáveis ou até mesmo a utilização dos sistemas sustentáveis. Então, a gente realizou uma pesquisa sobre a intensificação da produção, a partir de um sistema sustentável, mais especificamente relacionado ao agroflorestal. E aí, falando um pouco sobre essa questão dos sistemas agroflorestais, também eles são denotados por ter um potencial contributivo para promover os serviços ecossistêmicos, uma vez que eles assemelham-se a florestas naturais e que, em um mesmo espaço, tanto se promove a produção de alimentos, um equilíbrio ecológico, a estocagem também, como vem se tratando também do carbono, a estabilidade do clima e um aumento da biodiversidade, entre outros aspectos. Então, baseado também no referencial teórico, a gente trouxe umas questões voltadas, como a Débora já comentou, do MIA, que para ver a questão de suporte, regulação e provisão cultural das suas premissas, e também porque os serviços ecossistêmicos, desculpa, eles podem, de alguma forma, em sua definição e classificação, ter benefícios tangíveis, como fluxos de recursos naturais, como madeira, alimento, por exemplo, e inatingíveis também, e provenientes do capital natural. Então, nos nossos procedimentos metodológicos, definimos duas perguntas específicas para fazer a pesquisa. Então, quais os sistemas agroflorestais e serviços ecossistêmicos foram estudados no Brasil, e para avaliação dos serviços ecossistêmicos, quais foram as abordagens aplicadas na pesquisa. E aí, definiu-se essas palavras-chave, não tendo um limite de tempo, porque a nossa ideia era de a partir de quando estávamos trabalhando nesses aspectos cientificamente, mas o limite foi até 2017 para as pesquisas. Nossa base de dados foi a Web of Science, tendo, encontramos um total de 352 artigos, porém, para limitar com o que realmente a gente estava procurando, foi um ND21, tendo um escopo que não contemplava de 331. Aqui no artigo a gente traz um pouco sobre a questão das numerações, o número de artigos publicados, então a gente pode ver que em 2014 foi, digamos assim, um boom de artigos publicados nessa temática, na construção dessas pesquisas, com relação aos sistemas agroflorestais e serviços ecossistêmicos no Brasil. As revistas que mais encontramos foram essas aqui, e as áreas de pesquisa, as ciências ambientais foram as que mais teve números de artigos publicados nessa temática. Então, os serviços agroflorestais analisados nos artigos se destacaram como complexos, evidenciando, assim, uma alta questão da biodiversidade das espécies arbóreas, propiciando o aumento da biodiversidade e os aspectos biofísicos. Ou seja, quanto maior a complexidade dos sistemas, mais serviços ecossistêmicos são gerados, tendo como parâmetro as amostras analisadas. Muito obrigada. Bom dia, Miriam. Parabéns pelo que você fez o governo do trabalho. E eu tenho uma questão. Quais pontos do trabalho avança na discussão de serviços ecossistêmicos? Olha, a gente tentou levantar principalmente a questão das agroflorestais, que ainda se... Tipo, para a nossa região do Rio Grande do Sul é pouco se comentar, tendo em vista o bioma, que o bioma é mais lá para o Cerrado, a Mata Atlântica. Mas eu acredito que, assim, dê um suporte teórico até nas perspectivas científicas para analisar quais são os aspectos que estão sendo analisados nesses fatores e melhor se trabalhar para chegar nessa questão. Posso fazer outra? Claro. Assim, Miriam, como que você acha que vai se comportar sem o desenvolvimento dessa temática aqui no Brasil? Mais ou menos assim. Você acha que vai crescer, vai estabilizando? Eu acredito que tem a crescer, tendo em vista que muitos trabalhos e muitas pesquisas estão sendo realizadas, dando um exemplo aqui da questão dos campos nativos, como serviços ecossistêmicos. E essa questão de ter uma visão mais sustentável, por mais que se analisarmos esses aspectos, há mais de 50 anos eu tinha, digamos assim, um trabalho, mas agora voltar a isso, voltar a ter essa biodiversidade também, a ter uma análise mais, eu acredito que vai crescer sim. Sim, essa pergunta vai em conta do trabalho dos indivíduos, do professor Edson, do professor Romero, que nós tentamos também mapear e depois nós vamos apresentar, que o campo é crescente, a preocupação em si se reflete dentro das citações e é bem interessante que o Brasil está, apesar de ter um bioma na Mata Atlântica, os trabalhos são bem incipientes, são parados a outros países. Mas, parabéns pela apresentação do mercado. Mais algum comentário? Eu acho, Viviana, o legal é que veio bem após a palestra de hoje, e a gente viu a importância justamente desses sistemas agroflorestais e a discussão sobre serviços ecossistêmicos e deu um alento, a gente vê o professor falando que o Brasil hoje pontua entre os três maiores publicadores de pesquisa. E o que eu achei mais interessante ainda, por ser um grupo de referência na Exalc, eles estão levando isso ao produtor. Então, esse serviço... Sim, é uma troca, porque muitas vezes o que acontece fica na universidade e não tem essa informação do produtor. Perfeito. Eu acho que essa é a... A gente só vai aprender a valorar, que foi o que a gente falou no trabalho anterior, a hora que o produtor realmente perceber qual é o impacto dessa contribuição que ele está dando com a apresentação. Então, vamos para o próximo. O paradoxo entre os serviços ecossistêmicos e a produção de carne bovina. Alice Muniz Fernandes e a debatedora será a Débora. Só uma ideia do meu trabalho. Quem vai me apresentar é a Odilene Teixeira, porque eu acho que você falou assim. E ela também vai ter o quadril, porque ela faz um monte de ponderações com o artigo do Tony. Claro, tranquilo, não tem problema. Se ela é autora, junto. Não tem conta, não. Tu quer ficar assim. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Odilene Teixeira, eu sou luta comunista, mestre em Isônia Quirinha e atualmente eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Zona Quirinha, aqui da URSS. Eu vou apresentar essa pesquisa em que a gente intitulou o paradoxo entre serviços ecossistêmicos e a produção de carne bovina, em qual tem como autor Alice Fernandes, doutoranda de Cipan. Eu, Lucas, ele também é um professor da emprereira, doutoranda de Zona Quirinha e professor doutor de Natal de Jardim Barcelos, que faz parte do departamento de Zona Quirinha. O sistema de produção de bovinos ele vai passar por transformações globais, principalmente nessa forma de produzir, ou seja, dentro das práticas de produção, então vamos passar por algumas mudanças, principalmente para tornar o sistema mais sustentável, tanto em termos ambientais, sociais e econômicos. Porque a boa boca do corte está sendo muito taxada, a gente tem trabalhado muito como a cobrança por emissão de gases de estufa, degradação do solo e desmatamento. Então, para que a gente venha a quebrar com esse paradoxo e venha realmente enfrentar e diminuir esses efeitos, a gente tem que trabalhar com o sistema de equilíbrio entre o suprimento da provisão de termimentos em si, que seria o conhecimento de carne lácteos e aí a gente colocou lácteos porque a gente também trabalha com acessos de duplo propósito nesse trabalho. E de outro lado, a gente tem os serviços de suporte e regulação, como o fornecimento da terra, da água, das tragens, regulação do clima e ciclagem de nutrientes. Então, para que a gente tenha esse equilíbrio, algumas coisas devem mudar. Algum, então, novos modelos de produção são necessários e aqui eu não falo em novos sistemas muito diferentes do que já temos, apenas uma estruturação do que já temos. Por exemplo, não é mais viável a gente ter um bovino que a gente chama de efeito sanfona em que engorda no inverno e perde o que ganhou no inverno. Então, esse sistema não é mais viável porque a gente está perdendo recursos naturais, a gente utilizou e acaba perdendo. e também o surgimento de políticas de proteção de recursos naturais e políticas ambientais. Sendo que, como o ONG já foi comentado, essas políticas devem ser mais no tom de não taxativas, o tom de todo em si, mas incentivadoras. Dentro da STDMAT, então, nós resolvemos analisar a conexão que existe entre os serviços ecossistêmicos e a produção de carne da vida por meio da investigação científica. nossa questão plateadora da pesquisa foi esta pergunta, então, de que formas temáticas serviços ecossistêmicos e a produção de carne bovina elas são abordadas conjuntamente nos manuscritos. Então, para desenvolver essa pesquisa nós utilizamos uma pesquisa exploratória, qualitativa exploratória em que nós utilizamos uma revisão sistemática com três passos básicos em que no primeiro momento nós varejamos, definimos o objetivo, a questão plateadora da pesquisa e também desenvolvemos, então, o protocolo. No segundo momento, nós inventamos, selecionamos os estudos, avaliamos a qualidade deles, extraímos os dados e o terceiro, então, foi fazer o relatório respondendo aquela nossa questão plateadora. Na fase de, na segunda fase, então, de execução, nós consideramos como escolha, que foi o que nós colocamos no protocolo, utilizar as duas bases de dados, de dados, o Scopus e a WebMispice, em que nós escolhemos esses dois termos para procurar e fixar os trabalhos e nós utilizamos, então, essas duas palavras, elas deveriam aparecer em algum momento, ou no título, ou no resumo, ou nas palavras-chata. Nós não terminamos, o período, então, nós pegamos todos os trabalhos que tínhamos até o momento e finalizamos pelo dia 16 de julho de 2018. Foram um total 80 artigos, sendo que 38 estavam mais contos e 42 na WebMapsides. Só que, nesse tesourinho, na 28, eles estavam duplicados entre as duas bases, então, nós excluímos e, também, nós consideramos que equipes a artigos que tinham um JCR, que não estavam listados em revistas com um JCR menor que 2, nós também excluímos. ficamos com 34, fizemos uma, tiramos mais três artigos porque eles estavam fora do escopo, e aí, nosso portfólio, então, de artigos analisados foram 31. Analisamos e fizemos um relatório. Neste relatório, a gente levantou aqui o primeiro artigo que a gente tem, levando em consideração serviços ecossistêmicos e produção de rádio envolvido, ele aparece só em 2009. depois a gente tem uma crescente, que representou mais ou menos 74% dos nossos artigos a partir do ano de 2015. Então, isso mostra que é um tema que está bem contemporâneo. Este foi um gráfico que nós produzimos, é um gráfico de rede em que o software consegue associar os principais termos que estão relacionados ao serviço de ecossistência. E aí, nós conseguimos observar que houve a formação de quatro clusters. Cada cor é um cluster. E aqui eu trago para vocês o que eu acho que é o slide principal, que é a simples, então, desses clusters e que cada... que os assuntos que eu preciso depois mais trazem dentro, então, de cada cluster. Então, o primeiro deles foi os impactos ambientais e a produção de carne tem nos serviços exotéricos. O segundo, mudança no uso da terra e aqui os nossos ativos foram... se concentraram mais. Depois, aspectos paisagísticos e ambiente institucional. Dentro dos impactos ambientais, então, várias pesquisas que estão utilizando a análise do ciclo de vida da produção de covinos para avaliar a emissão de gases de feio de estufa porque é uma avaliação que ela pode ser feita não só... pode extrapolar para outros países e fazer essa comparação. Muitos pesquisadores estão defendendo o uso de sistemas intensivos de produção. Então, uma produção de carne a pasta, produção de carne orgânica e também, o que já foi falado ontem, sistemas biodiversos como a interação na boca e guarda floresta. Outros pesquisadores, eles vão um pouco além de se a produção de covinos não está sendo tão sustentável porque ela tem uma conversão em um animal e sim, tem uma conversão alimentar menor, maior, aliás, comparado com aves e suínos. Então, é mais eficiente produzir aves e suínos e alguns pensamentos mais radicais que eu falo, então, produção de maconhotos. e também um defeito, então, para diminuir e para implementar esses temas mais produtivos e isso diminuiria a pegada de carbono e também a eficiência na utilização da água. Dentro de mudanças no uso da terra, a gente tem a formidação novamente que aparece de veuacultura e pastagens que é uma forma de sistemas biodiversos. Também uma visão negativa sobre intensificação da exploração porque isso diminui o impacto de carbono e também a dissipagem de nutrientes. Essa é uma comparativa entre um sistema totalmente extensivo para um confinamento, para um sistema intensivo. Mudanças no uso da terra vão implicar em mudanças climáticas. Esse foi um artigo. Um ou dois artigos que analisaram o bioma amazônico e eles conseguiram observar que a expansão agrícola e pecuária levaram, então, a mudança no meio de chuvas e uma tendência muito grande de estudos de modelagem para avaliar, então, os impactos do uso da terra em comparação, então, com quando se tiver produção de carne. Dentro de aspectos farmacêuticos, eu destaco uma visão entre pagamentos pelos serviços extensivos, que tem uma linha forte sobre isso, embora já tenha que se discutir hoje em outro, que não é bem por aí. Mas, algo interessante é uma integralização do conhecimento da comunidade rural, temos autores que trabalham que não é mais, não é um conhecimento que deve ficar individualizado, ou seja, um serviço a respeito, ou seja, que tem que trabalhar não colocando barreiras físicas, como a territória e a propriedade aqui não é comunidade, que tem que trabalhar sobre recursos aerosistêmicos. E no ambiente institucional, a gente trabalha sobre regulamentação do uso da terra e políticas ambientais que devem aparecer indicadores do uso da biodiversidade. Então, a gente observou que existe esse paradójico dentro do serviço aerosistêmico e a produção de volumes no meio científico, mas de forma sutil, esse idêntico equilíbrio entre benefícios e benefícios, eles devem ser pautados e trabalhados de forma que as decisões não sejam tomadas mediante a priorização da consideração dos recursos ao longo prazo. E assim, então, se tem uma preocupação e esforços por parte dos pesquisadores para que a gente venha modificar e implementar as soluções para que os recursos aerosistêmicos sejam utilizados de forma nacional na produção de envolvidos. Muito obrigada e eu fico à disposição. Parabéns, Adilene, pela tua apresentação e eu tenho uma dúvida. Eu verifiquei a partir do artigo de vocês que vários estudos então acerca do impacto ambiental na produção bovina estão sendo realizados e houve um aumento maior a partir de 2009. no teu entendimento existe algum fator desencadeador para o aumento desses estudos? eu acho que seria de forma geral a preocupação que a gente vem vendo e a visão que forma no exterior essa visão de preocupação com os recursos naturais em si ela está muito avançada e acaba-se que é uma preocupação que até então não era para o Brasil porque a gente tinha bastante curso mas que agora a gente está tratando como deveria ser tratado desde muito antes de ter esse final. Eu faço muito claro eu acho até que pela própria polêmica a qual a produção de carne convencional está envolta então isso faz com que as investigações sejam muito explicadas. Eu verifiquei também no artigo de vocês que estão havendo mudanças no sistema de produção da carne bovina com vistas ao aumento do fluxo de serviços ecossistêmicos e eu fiquei com uma dúvida assim essas mudanças elas se deram a partir de algum momento de algum período específico existe algum marco assim para essas mudanças ou isso está sendo observado a partir de agora? Não sei que tu diria isso mas eu não vejo nenhum marco assim o que a gente estudou é uma preocupação que já vem e que no exterior vem sendo trabalhado e que agora a gente começou a trabalhar mas não vejo nenhum marco assim eu fiquei com essa dúvida porque parece que está havendo um movimento assim nos últimos tempos sobre o aumento do fluxo dos serviços ecossistêmicos então eu pensei que essas mudanças poderiam estar incluídas em função e algo que a gente deve lembrar é que o consumo de carne covilha vem reduzindo até então a gente tinha o consumo sempre do lado para o outro aumentando mas agora já começou a estagnar um pouquinho já começou a ferro retroceder e aí outras atividades outras carnes como aves e suílos começou a aumentar o consumo e aí surgiu essa preocupação do mínimo de trabalhar tentando regularizar o sistema para que tudo aconteça hoje tem muita preocupação do consumidor também com essa questão e é nossa de todo mundo nossa todos os responsáveis então a gente entra forte nessa questão do mínimo talvez não haja um marco mas uma situação que é essa baixa do mínimo mas a mim agora é o nosso nome mas chega Humberto está lá e faz aí é só uma curiosidade a palavra que você utilizou do título como é que é? paradoxo por que você usou as palavras tão fora eu não sei se eu o que é um paradoxo onde é que está eu não fico com nada na sua apresentação essa palavra mas está muito bom no teu estudo mas só a palavra que tu ficou porque esse nome então só que depois que nós mandamos nós também pensamos que talvez essa palavra estivesse muito forte porque na verdade não seria paradoxo que foi a palavra seria relacionado a como que existe as lições não é um paradoxo então isso está real mas como a gente reverter essa situação como a gente ir trabalhando para julgar as lições de um rei o desmatamento mas realmente foi uma falha assim não seria tanto pacote eu também seria a mesma pergunta que eu devo fazer era o título porque eu entendo que paradoxos são os processos que pelo menos que se confrontem mas se complementem eu até entendo a ideia mas a gente pensando até ontem a gente na apresentação dos trabalhos foi falado que a gente não pode entender a provisão que é um dos serviços ecossistêmicos como sendo a justificativa para a nossa ideia do agronegócio então prover significa bem ecossistêmico e eu estou bem não é justamente o contrário então aqui seria a complementaridade dos serviços ecossistêmicos e da produção porque produção é um serviço ecossistêmico de provisão desde que leve em consideração os demais serviços então eu também foi o mesmo questionamento que eu ia fazer mas muito bom o trabalho de vocês parabéns Eficiência Energética do Sistema Plantio Direto apresentado por Marcos e o debatedor será a Samanta Bom dia a todos meu nome é Marcos e eu sou aluno aqui no estado do SEBAN e o título do trabalho é Eficiência Energética e Sistema Plantio Direto e assinado comigo os trabalhos em pesquisadores Luiz Cláudio Pelamino que é precisador lembrar para mim o temperado e o professor Ernesto Pelamini meu orientador de mestrado sabe-se que usa energia na agricultura em várias fases desde a extração do fertilizante no transporte até o fertilizante no exemplo depois o diesel nas máquinas agrícolas na fabricação das máquinas no processo produtivo e sabe-se que tem uma grande dependência de combustíveis fósseis sendo que em 2015 a matriz energética mundial era 85% ou 86% era responsável pelos combustíveis fósseis e queria ligar essa temática com o sistema plantio direto principalmente pelas vantagens do sistema por exemplo a retenção de água de umidade no solo a ciclagem a absorção a ciclagem entre entes a absorção de carbono evita também a erosão que só trouxe um exemplo aqui a segunda imagem do sistema convencional prepara o solo que se perde uma grande quantidade de solo dependendo da região do sistema e a pergunta é o sistema plantio direto é mais eficiente quanto o uso de energia quando comparado com outros sistemas pouco que já falei antes a dependência é cada vez maior de fontes de baixa tropia cada vez mais escassas a matriz energética em 2015 foi 33% petróleo um terço basicamente petróleo quase 30% de carbão e quase 24% de gás natural sobre essa metodologia de eficiência energética existem vários nomes na literatura por exemplo a energia de flora análise balanço energético análise input output e a partir disso são construídos vários indicadores esse é um importante ferramenta de análise da sustentabilidade na agricultura e pode ser um dos exemplos mais segurentes também pode ser usado diretamente na produção de energia por exemplo quanta energia tem prega para produzir determinada unidade o trabalho é uma revisão sistemática foram respeitados os espaços do protocolo prisma a base de dados utilizado foi a scopis em que as palavras-chave de dados foram energy and efficiency no primeiro campo e no segundo campo no-till or direct seating no segundo campo onde essas palavras podem ser encontradas no título no resumo ou nas palavras-chave foram primeiramente encontrados 127 trabalhos a partir daí foram selecionados somente digo artigos foi selecionado anteriormente na seleção a partir desses 127 trabalhos foi feita a leitura do resumo e dos principais dados apresentados e se tivesse elemento foram selecionados então foram selecionados 44 artigos sendo que o ano com maior número de publicações foi 2017 com 10 artigos publicados dentre os países que mais publicaram essa temática foram Índia Estados Unidos e em terceiro lugar Brasil China também é logo em seguida bom alguns trouxe alguns os principais resultados mais recentes por exemplo de Ardap e outros autores publicados esse ano em que estudou a cultura da roça na China concluiu que o sistema de contínuo direto consumiu 16.727 Mj por hectare contra 27.630 Mj do sistema convencional depois o estudo exumido na Polônia com o Eterralos Carreira foram comparados 16 sistemas de cultivo e observou-se que a energia necessária para implantar o EITAR foi de 21.675 Mj no plantio direto contra quase 35 mil do sistema convencional depois outros estudos também por exemplo da Argentina que não diretamente foi avaliado o consumo energético mas tem outras ganhas por exemplo a produtividade foi a produção foi 13% superior no sistema produtivo direto com o experimento a longo prazo desde 93 e o incremento da matéria orgânica foi de 6% nesse período desde 93 depois outro estudo por outros autores produtores de trigo e milho na China depois de 2 anos de estudo foi constatado que o consórcio de trigo e milho produziu 1,6 toneladas por hectare a mais de grãos e além de emitir 1,2 toneladas por hectare menos de CO2 contra o sistema versus o sistema convencional outro estudo também que é realizado no Irã por Najafabad na cultura do trigo observou que a maior quantidade de energia foi o sistema produtivo direto em que o consumo energético foi 12,52 gigajoules por hectare contra 3,18 e 4,32 do cultivo mínimo e do cultivo convencional e outro estudo ainda só para fechar por si e outros autores publicado em 2016 estudou cultura da OAS observou que o uso do antiridireto houve um consumo de 83% a menos de energia se comparado com o convencional bom ampla maioria dos estudos mostrou que o sistema do antiridireto é mais eficiente do ponto de vista energético em poucos estudos foi relativizado e não mostrou que mostrou que o sistema do assinamento foi mais eficiente obrigada parabéns pelo trabalho eu adorei e fica a pergunta quais são as principais implicações das metodologias a fim de sua replicação eu acho que primeiro é deleitar bem o sistema e também tentar entender bem esses indicadores que possam ser aplicados em outros locais acho que as limitações talvez quanto a metodologia se não está bem explicado acho que mais a quantificação desses números tentar entender como foi construído aquele indicador qual é a posição desse que eu tenho decidir te fazer alguma pergunta então eu vou fazer tu colocaste ali essa relação de estudos 2016 2017 2018 é um treino extremamente contemporâneo qual foi o trabalho mais antigo que tu identificaste com essa metodologia porque plantou direto a vez da década de 70 que a gente tem a tecnologia nesse filtro eu tive que voltar ali na figura aqui aparece na figura acho que está na terceira aqui tem mais um voltado tem um trabalho em 96 depois aqui tem uma estagnada começa em 2001 mas tem outros trabalhos mas não assim com o foco do trabalho desse trabalho de deficiência tem outros trabalhos por exemplo aqui outros motivos de exclusão por exemplo a energia empregada na fabricação de implementos agrícolas aí não foi o objetivo desse trabalho né é ontem até a gente foi questionado um colega perguntou para um professor da tarde o uso de energia como sendo uma vamos dizer a moeda balizadora de uma possibilidade de valoração de serviço ecossistêmico e ele disse que todas as metodologias no caso ele falou energia mas eficiência energética seria complementar ela tem essas limitações de análise mas ela também nos dá um ponto de reflexão interessante né se a gente puder comparar sistemas comparáveis como aqui que é uso de uma tecnologia ou inovação de processo eu acho que dá grandes reflexões né na importância até como tu falaste pela resposta da Samanta pela pergunta da Samanta delimitando bem o sistema eu consigo realmente ver que ponto a energia pode estar interferindo definitivamente no processo muito legal teu trabalho Marcos parabéns vamos lá então pagamento por serviços ambientais hídricos e sua relação com a agricultura uma revisão bibliométrica dos últimos 10 anos apresentada pela Samanta Ongarato Gil e o Marcos Vinícius será o rebatedor bom dia meu nome é Samanta sou mestrada aqui do CEPAM o meu tema o meu trabalho é pagamento de serviços ambientais hídricos e sua relação com a agricultura e revisão bibliométrica dos últimos 10 anos 2007 a 2017 então eu busquei ver as oportunidades para o meio rural apesar de compensação financeira desculpa pagamento de serviços ambientais ele gera oportunidades ele estimula mudanças de comportamento e condições de sensação ambiental dar uma melhoria na qualidade da água e preservação de matas nativas ou instaladas e esse foi o objetivo desse trabalho foi realmente analisar tudo isso através de uma revisão bibliométrica e dos artigos que abordam o PSA na base de dados dos dados o referencial dora eu citei simplesmente o Moraes eu tive outros autores no texto mas eu creio que de todos que eu citei ele é o que mais engloba o conceito de PSA a ideia básica do pagamento é a de que os beneficiários externos dos serviços ambientais nesse caso a sociedade nós devem realizar pagamentos diretos aos proprietores desse serviço proprietários do recurso ambiental geralmente rural mediante contratos e condições que garantam que estes adotarão as práticas de converservação e ou restauração dos ecossistemas dos serviços de preservação de recursos hídricos regulação de gases de fita estufa prevenção de erosão biodiversidade e ecossistema exerce um papel de grande importância para as atividades econômicas necessitando portanto atribuir valor monetário a pesquisa exploratória e destrutiva o período que eu escolhi foi de 2007 a abrangência foi do mundo todo a base de dados foi dos poucos e os termos utilizados foi Payment Ecosystem Service daí a sigla em inglês é PS eu vou usar a sigla em inglês Agriculture e Water eu encontrei eu e as meninas encontramos 60 trabalhos fiz uma leitura de todos através do do título do resumo e das das keywords e nós excluímos 13 trabalhos e ficou uma seleção e organização de 47 trabalhos a evolução que a evolução que a gente viu ela ela começa ela fica mais ou menos estável no ano de 2014 ela tem um crescimento bem alto ela cai em 2015 e 2016 foi o ano que mais se escreveu sobre isso pode passar essa foi as partes mais interessantes do trabalho que eu percebi que os Estados Unidos ele é o lugar onde está mais publicando sobre o tema e depois vem o Brasil e depois a China o que me chamou a atenção eu sou apaixonada por PSA há uns 4, 5 anos e quando eu comecei por PSA recursos hídricos especificamente no Brasil eu encontrei seis programas e atualmente pela ANA que é outra base de dados que eu usei bastante temos 20 agora no Brasil é 27 ou 29 nesse meio tempo que para mim é um crescimento bem grande e a China também está pesquisando bastante o que me surpreendeu não apareceu a Austrália nos escopos mas nos outros trabalhos que eu tenho lido a Austrália está crescendo bastante forte e bastante então esses são os países que tem os maiores através dessa pesquisa onde que tem as regiões mais analisadas o Brasil está em primeiro lugar e depois a China e o Reino Unido o resto ficou com dois ou dois programas artigos a frequência das metodologias são o estudo de caso a gente analisando os trabalhos o estudo de caso são os maiores e aqui seguindo os escopos o Environment Science é uma das áreas de estudos que mais ganha destaque e depois a Agricultura em segundo lugar e Social Science em terceiro o que foi conclusivo foi conclusivo que é possível identificar que há um aumento recente nas publicações sobre esse assunto até porque teve um crescimento grande da preocupação dos recursos hídricos que gera um conflito rural e urbano e é evidente o papel da China e do Brasil nesse campo de pesquisa a China nos últimos anos teve um problema de recursos hídricos e poluição eles estão investindo demais em temas se eu tivesse ruído o ano de 2018 a China provavelmente estaria em primeiro lugar e o Brasil como eu falei antes os programas cadastrados o pesquisas do estudo de casos tem nominado o tema o que pode ser explicado pelo alto número de novos programas ao redor do mundo e que tem surgido a necessidade de avaliar a sua eficácia há outro detalhe que eu não botei no slide mas que apareceu no trabalho maior que eu escrevi foi a Indonésia que ela também está em grande crescimento e a base de dados utilizados e os critérios escolhidos podem ter expulido os estudos relevantes é isso parabéns esse assunto interessa bastante a gente mas eu tenho uma dúvida específica que é sobre a fonte do recurso do espalhamento pela tua pesquisa pelo que você fez você me ensinou alguma coisa sobre a fonte pública cada caso o meu artigo que eu estou escrevendo agora que eu pesquisei que era o que eu falo na verdade eu olhei isso ele passou os três filares o público o privado e ai eu esqueci ai as faculdades que é do palombo de palombo de obra o caso eu estava conversando com um colega o que acontece o financeiro depende do programa às vezes é mais público e às vezes é mais privado depende do interesse da agricultura daquela região no caso de Meda Cruz que é onde eu fiz o ADCC ele era 98% privado você percebeu alguma coisa assim fora do Brasil isso está indo mais para a iniciativa privada privada a Austrália é totalmente privada tem um estudo que eu apresentei na aula do professor Leonardo sobre teve a produção de cana é a cana na Austrália que estava no Rio dos Corais que era uma área de atração de turismo de turismo aquático ali que foi totalmente privada a prefeitura sempre está presente ou no estado no meio de regular e coordenar mas financeiramente com dinheiro eu acho que é um privado mesmo eu acho que o privado está mais interessado nisso do que o outro que é um caso de Veracruz que ele se entrava com dinheiro porque daí entra aquela coisa será que está fazendo pelo bem ou porque tem interesse financeiro mas é como a produção de tabaco estava sofrendo e a tabaco de IFES internet não lembro toda a sigla investiu o dinheiro nos 4 primeiros anos para melhorar a produção Obrigada mais alguma colocação? questionamento? tudo bem você vai perguntar na época eu vou ter um trabalho e a dúvida assim lendo esses artigos que falam sobre programas por serviços ambientais quais as principais metodologias que são utilizadas no que tende a esse assunto um estudo de casos que eu vejo é sempre analisando porque é meio tirando o caso de Veracruz que teve um professor lá da universidade que estudou e que participou junto com a prefeitura que é Santa Cruz do Sul desculpa da Unisc o resto o resto eu acho que acontece porque a cidade ou o local os primeiros casos eu quero dizer ou a prefeitura estava gastando muito dinheiro vamos fazer e depois entra daí eu não sei te responder essa pergunta a 100% legal deixa eu só te colocar uma sugestão porque eu vi que tu gosta do tema e eu também gosto muito do tema água mas é interessante que tu coloque que tu pesquisaste numa base de dados científica então tu conversou somente com cientistas com quem fala na mesma língua e tu mensurou até nos disse o número de quantidade de programas então de repente pra te fazer uma análise da comunicação do meio científico com programas que foi o que o professor nos falou hoje naquela primeira palestra que é aproximar a academia do produtor né então se tu conseguir mostrar que ações privadas ações públicas como o colega ali comentou são o caminho de repente o que está faltando é a comunicação a gente está até fazendo isso mas a ciência não sabe porque a gente não publica bem de urnão internacional como ele disse existem casos mas não fica me inspirado numa pesquisa assim o videométrico acaba tendo as suas restrições né em função do que a gente fala obrigado eu que agradeço vamos lá então para o último trabalho do nosso encontro aqui domínio do conhecimento e hot topics em serviços ecossistêmicos no agronegócio uma revisão cientométrica apresentado pelo doutor Antônio Luiz Pantinel e a hoje hoje vem vai ser a deputadora bom bom dia a todos acredito que todo mundo já está com fome então nós vamos estender os 20 minutos são 5 minutos bom é um prazer estar aqui o trabalho é intitulado domínio do conhecimento entre hot topics em serviços ecossistêmicos no agronegócio para a revisão doméstica foi desenvolvido por mim pela Jéssica pelo professor Edson Panamini e o professor Homero Greves que é meu orientador na tese de doutorado é um trabalho que não tem nada a ver com o nosso estudo nós trabalhamos com biologia sintética na produção de biocombustíveis mas em função do simpósio surgiu a necessidade de trazermos algo relacionado a isso bom é por isso que nós estamos aqui nós verificamos um despertar de preocupações por parte de professores pesquisadores em analisar serviços ecossistêmicos relacionados nas atividades agrícolas e ao agronegócio diferentes estudiosos vêm sediando esforços para que isso aconteça então ali a nossa pergunta em tentar identificar esses pesquisadores esses temas que estão sendo desenvolvidos pontos de estudos tentaram mapear esse mapeamento esse crescimento científico ou melhor dizendo apenas um trabalho essa semana mesmo antes de fazer a apresentação foi tentar identificar posso falar assim pessoal? a voz decolou é meio de cuidado tem que falar no microfone tentar identificar estudos temos apenas um que foi desenvolvido em agosto deste ano com as mesmas palavras chaves então aí vem o presente as presentes perguntas tentar identificar quais são os países instituições e autores mais profícuos e colaborativos como estão evoluindo essas pesquisas nos últimos anos e quais são os hot topics de pesquisa como diz o nosso professor Romero nós temos que ir atrás do que está sendo pesquisado hoje e não o que já foi porque senão vale a pena então dessa forma o objetivo pautado em analisar o panorama geopolítico intelectual de hot topics em serviços e dos sistemas no área do negócio pretende fornecer uma perspectiva útil com informações relevantes para o desenvolvimento de novas pesquisas aqui está o esquema do nosso trabalho nós utilizamos a base hobby of science para a busca dessas publicações primeiramente nós utilizamos ecossist service e agrobusiness só que muitos pesquisadores assim como vocês escrevem sobre o tema mas não usam apenas essas palavras então nós não criamos o nosso leque fizemos uma expansão lexica e adicionamos ecological system natural service e agrêbio essa análise centométrica utilizou o software cityspace ele é gratuito ele foi desenvolvido para uma universidade dos estados unidos muito acessível professor para vocês precisarem ver dúvidas vocês entram em contato via facebook e ele retorna em uma ou duas horas ele está conversando com vocês dentro desse software nós analisamos co-citação de autor ou seja países instituições e autores mais prolíferos ativos e colaborativos foram analisados co-citação de palavras nessa análise nós usamos keywords birds ou seja citação de rajadas não é nós simplesmente contarmos palavras-chave mas sim analisar o desenvolvimento dessa palavra durante os anos pode ter palavras como serviços ecossistêmicos que são altamente citadas você vai ter lá mil, duas mil números de palavras sobre serviços ecossistêmicos mas ela não tem referência nenhuma dentro do campo por quê? o estudo é sobre serviços ecossistêmicos mas o fórum é recursos hídricos e outras questões então ela analisa a citação dessas palavras através de um algarismo consitação de documentos os documentos mais citados foram identificados e mapas de sobreposição mapas de sobreposição utilizam uma base de dados da Swing Tiffed Report no lado direito e no lado esquerdo as citações ou melhor dizendo o canto que é citado na área diferente de nós pegarmos as publicações na Scopus na obra oficinais e identificarmos onde elas estão sendo publicadas mas ela traz uma nova visão mostrando o panorama atual então os temas as áreas foco e quais elas utilizam para citar para analisar esses três segmentos primeiros nós utilizamos frequência centralidade que é um algarismo que mede a interação entre instituições entre países entre autores e não simplesmente como eu e o professor Edson escrevemos artigos eles vão unir não pode ser que todo mundo aqui esteja trabalhando sozinho mas dentre as 20 pessoas que estão aqui 15 delas trabalham com um tema parecido então ele une esses artigos pelas palavras-chave e o mapa de visualização vamos andando foram encontradas 4.860 documentos entre 2000 a 2018 aqui nós podemos verificar a distribuição dessas publicações ela é acompanhada por 105 mil citações no acumulado então um campo relativamente promissor não está descendo os anos de 2018 em função do período analisado na primeira imagem nós conseguimos visualizar os países que estão publicando sobre isso Estados Unidos China Alemanha Austrália Austrália Inglaterra são os mais ativos e colaborativos por conta desse ciclo mais alaranjado na segunda imagem nós conseguimos verificar as instituições que conhecíamos sobre isso a primeira é a Universidade de Levin nos Estados Unidos a Academia Chinesa da China e aqui a instituição sobre agricultura nos Estados Unidos também aqui nós temos um mapa de classificação dos principais autores são 4.800 pontos autores desses autores 12.000 pontos limites de circuncitação então 12.000 ligações entre os autores posteriormente eu analisei os temas através de clusters e eles juntavam os autores e o tema que esses autores pesquisam na maior maioridade é que o C-Service são os temas mais relevantes este é o mapa que eu falei sobre sobre cruzição lá do direito nós temos as disciplinas que estão no campo realmente analisadas nos meus 4.800 artigos e a direita nós temos quais referências foram usadas para construir esse campo científico então a base teórica para as pesquisas a maçã a cereja o bolo melhor dizendo é isso aqui isso que eu falo lá no início sobre as palavras birds com isso eu consigo identificar quais serão os temas de 2018 a frente com os pontos de pesquisa esse é um dos elementos que se estudar no nosso primeiro artigo da tese nós temos palavras que se iniciam em 2001 vão até 2009 aqui é a força birds ou seja força derrajeada dessas citações e a gente volta para esse retângulo que são palavras que estão até 2018 então rara a exceção de acontecer num campo mais metódico químico biologia que você descobre algo novo esses serão os campos que serão estudados ultramente é uma metodologia já usada desde 2014 e publicada em artigos de alto impacto então nós temos aqui mudanças climáticas sequestro emissão de dados de efeito estufa urbanização bacias hidrográficas armecologia então esses são os temas em função do tema nós vamos a frente depois podemos conversar então verifica-se um crescimento das publicações com destaque para os Estados Unidos Inglaterra Alemanha França como os mais antigos Estados Unidos Austrália Espanha como os mais colaborativos a ferramenta Dual Map possibilitou então entender a natureza interdisciplinar que envolve esse campo e os nossos focos temáticos futuros serão dança de cobertura do sol sequestro carbono emissão de gás de efeito estufa na produção agrícola avaliação do ciclo de vida métodos de mitigação de erosão do sol meios de subsistência local agroecologia trade-offs em serviços agro-sistêmicos conservação e restauração de bacias hidrográficas e os efeitos da urbanização dos serviços agro-sistêmicos e isso eu fiz estudando todos os artigos que são desde 2014 a 2018 eu estou lendo um por um deles para tentar entender o contexto daquelas palavras-chave então a análise de centométrica com o auxílio do city space captou a relação existente entre serviços agro-sistêmicos e o agronegócio nas diferentes variáveis analisadas fornecendo então subsídios relevantes para nós pesquisarmos sobre o campo bom pessoal desculpa a demora e muito obrigado parabéns 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 eu falei pela apresentação acho que o teu trabalho trouxe uma visão sobre o que a gente tem de mais ou menos em termos de uma visão científica e tecnológica entre serviços agro-sistêmicos e de novo negócio a minha pergunta para ti é que a gente não viu o Brasil em nenhum momento e aí eu te pergunto com base em o que tu viu a gente consegue prever quais serão os avanços para o Brasil em termos de recursos dos ex-sistêmicos no agronegócio olha lá colega Irene assim em função de não ter espaço de lá dizendo também não trouxe o Brasil porque ficou lá embaixo no número de publicações nosso espaço era reduzido até as páginas e em função do tempo acabei deixando de lado mas realmente a sua colocação era pertinente estava conversando com o professor Edson e com o professor Romero em função dessa falta de trabalhos nessa área aprimorar e com certeza nós iremos voltar essa visão para o Brasil eu também achei estranho porque de 4.800 e outras publicações o Brasil tinha cheio 40 outras publicações nessa área bem pessoal lembrando aqui é apenas uma base de dados é Stokes a Stokes a Office Science Stokes era uma área mais voltada à área média se eu lançar esse mesmo número de palavras eu posso buscar lá na Stokes e vai ter com certeza trabalho dos brasileiros mas em limitação do software e também não posso reclamar que é um software gratuito eu preciso fazer a modificação no formato dos meus documentos eu baixo lá e vou ajeitando para o formato que o software usa nessa modificação eu perco entre 10 a 15% dos meus artigos e também os dados não são não ficam tão legais visualmente comparado ao o o mas não sei realmente a resposta que eu não vou falar direito mas vale a pena porque é uma demanda interessante e o Brasil como falei até agrega as desculpas pela confusão mata a Atlântica mata a Atlântica mas a Amazônia em si todo mundo o trabalho do colega que nos antecedeu todo mundo os Estados Unidos tem grandes publicações e o foco maior é no Brasil então vem americanos estudar no Brasil e em si o brasileiro raras as instituições que estão aqui hoje são pesquisadores dentro desse então muitos não dão importância ou também pela temática também não saberia assim mas lá vem o nosso esse cara eu queria só mais uma pergunta no teu resumo eu tô dizendo que quase mil e setecentos trabalhos publicados são de uso nos Estados Unidos e aí qual é a temática que vem recebendo mais atenção lá dentro do outro negócio desses mil e setecentos trabalhos em cima de serviços sistêmicos a própria o pagamento a troca de serviços sistêmicos pegado não pegado desculpa posso contar fugiu a palavra nervosismo pesquisadores está dentro da emissão de gases e efeitos estufa também porque eu teria que selecionar então daí pegar os Estados Unidos e selecionar só os artigos dos Estados Unidos fazer uma nova análise mas não no mercado falei muito amanhã só o título de curiosidade não sei se tu chegou a ver mas o teu segundo hot topic ali é cifraço do carbono não sei se tu chegou a ver qual é o foco dos trabalhos sobre cifraço do carbono o que eu fiz pessoal tem artigos mais claro aí você vai lendo outros mais qualificados que eles apresentam somente as palavras chaves e aí tá a palavra chaves me diz o que pode ser cifraço do carbono em muitas outras situações aí o que eu fiz caros colegas eu peguei uma por uma das palavras chaves encontradas e lancei no no Excel ia buscando quais os artigos envolviam essa palavra pegava ia para o botão de alento e lia os resumos e conseguia sanar a dúvida e ia para o documento inteiro e assim eu fiz eu fiz para todas as palavras então a emissão de dados efeito de estufa dentro da produção aqui como nós podemos melhorar essa emissão outra forma mas claro e menor é relacionada na produção de biocombustíveis também o fator o impacto da utilização de biocombustíveis na redução desses gases que a gente estufa e essa fica assim e o carbono é a mesma coisa é bem relacionado a essas produções agrícolas a produção de biocombustíveis agora vem o orientador agora vai eu só queria fazer um comentário em cima da figura muito interessante o que o software permite resumir assim da literatura mas se a gente olhar a coluna da esquerda nos anos 2001 a 2005 as primeiras de início até 2006 isso aí é praticamente assim como se constrói uma área do conhecimento em termos de publicação em termos de temática então ali tem as bases sistemas ecológicos enfim a base que não deixa de existir para o que vem para frente mas é o tempo mais longo você vê que ela se prolongou até se formar uma base agora quando nós vamos lá para outra coluna você vê que o tempo a linha vermelha ela é bastante breve são períodos de dois anos três anos enquanto aqui no outro lado são períodos que variam até seis, sete anos o que que isso poderia refletir é que especialmente para quem está no doutoramento e que está buscando temáticas poderia ficar olhando para isso e dizer olha eu vou em sequestro de Gabona que é um tema quente mas talvez quando você não terminar o doutorado já não é mais o tema então talvez isso possa olhar e dizer olha isso aqui já não é mais para mim isso aqui eu já tenho que pensar o que que vai vir depois disso para ser relevante então é só uma observação assim dentro da própria construção do conhecimento e aí eu teria que entrar dentro de cada um daqueles temas ali saber o que é que está se falando sobre agroecologia o que que é que está se falando sobre bacias hidrográficas o que que é cada um de fato quais são os problemas para tentar identificar o que que vem lá o que que é que eu vou contribuir quando vou publicar os meus resultados talvez seja já claro mas é bem interessante para fazer uma análise crítica assim da construção uma outra questão do professor como é que foi até eu comentei com eles antes de ir ao trabalho vou fazer de 2018 ou vou ficar em 2017 nós estamos no final de 2018 como que nós apesar de termos um número de publicações inferior ao ano de 2017 para analisar os hot talks é interessante porque 2019 já está aí então adicionamos esse período e uma outra questão pode ocorrer que essas palavras aqui aqui nós temos apenas 30 e 40 50 palavras eu busquei ou melhor dizendo o software me gerou 323 palavras então 300 e 40 palavras que sofreram citação de rajado durante esses 18 anos e essas palavras são erosão do solo pode ter ocorrido anteriormente mas em função de alguma situação o primeiro artigo do O'Chem que é o desenvolvedor desse artigo ele notou numa publicação feita em 2011 no período das torres gêmeas então ele fez uma análise sobre as publicações sobre terrorismo e ele percebeu que em função de uma situação que aconteceu num dado período os pesquisadores voltaram sua atenção para aquela área novamente essa questão que aposentou que a professora comentou antes sobre a Mariana sobre o que aconteceu em Mariana vem muito em conta dessa área de erosão do sol essas coisas então volta seu foco para o clima mas assim que eu pude perceber foram cinco meses até entender o que o software me gera de dados porque é uma é muito ele é muito amigável visualmente mas os dados são bem complicados assim para entender mas eu vejo não é à toa que o primeiro artigo da tese está em cima disso que tem um poder um potencial bem interessante bom pessoal obrigado a todos e vamos aí obrigada então a gente insere agora para o início de vocês agora na sequência das palestras da tarde e para falar aqui no nome da comissão porque já me denegaram a função a gente gostaria muito de agradecer a contribuição científica de cada um de vocês que participou fazendo o meu trabalho se expondo a vida de debater é o que eu acho que é a verdadeira que me dá muito obrigado para o início de cada um de vocês Obrigado.